Vamos lá, Romanos 8, 24 e 25. Diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E truncadinho por conta da brincadeira com as palavras, né? Mas presta atenção. Esperar por aquilo que a gente vê é muito fácil, né? É só chegar perto, é só confirmação. Agora, esperar daquilo que a gente não vê, esperar como fruto da nossa fé, aí sim. Isso é esperança. Tenha esperança mesmo que você não veja. Deus nos ama incondicionalmente. Espere com paciência no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu confio nessa palavra, te confido pra confiar comigo. E assim, seguimos cada vez melhor. Vamos?